Mais do que eu, ninguém ama, duvido e pago pra ver Se eu sou louco, é muito pouco, na frente desta paixão Venho de lá da saudade, eu venho da solidão Cadê minha estrela, o brilho encantado Meu sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo, que eu tanto preciso Cadê seu sorriso